O 11º Sul Milho teve início ontem e hoje foi realizado o Dia de Campo na Fazenda Vitória. Em 2014, o Sul Milho chega à sua 11ª edição. O evento é uma das atividades de extensão desenvolvidas pela Unifenas, que envolve os alunos do 8º período de agronomia. Este ano, as plantações de milho na Fazenda Vitória, onde é realizado o Sul Milho, assim como o cultivo de todos os produtores do Sul de Minas, foi castigada pela terrível seca que assolou a região. É um ano atípico, onde houve problemas de seca, houve problemas de vento e acalmamento e é uma perda muito grande por parte dos produtores, chegando de 50, 70 até 100% de perdas. Então é o momento de nós mostrarmos solidário com as perdas dos produtores, mostrar aqui as alternativas e o novo rumo para a cultura do milho, a partir desse momento, a partir desse grande evento que aconteceu na agricultura, que há 40 anos não acontecia no Sul de Minas. Entretanto, o professor doutor José Messias Miranda vê na adversidade uma possibilidade de acrescentar ao evento. Aprende-se primeiro a você diversificar a época de plantio, porque todos os plantios efetuados a partir do dia 10 de novembro foram atingidos na fase da granação e do fornecimento. Então aqueles que plantaram antecipadamente, com híbridos superprecoces, colheram a produtividade razoável, que pelo menos garanta os custos, uma pequena lucratividade, porque os preços reagiram com isso, é claro. É importante destacar a participação da Emater, junto à Unifenas, na organização do evento. Além disso, a Emater também é responsável por convidar e trazer os produtores rurais ao sumilho. Nós temos uma capitalidade muito grande. Nós temos, só em nossa região, escritórios em 26 municípios. O nosso técnico está no dia a dia com os agricultores. Empresas de implementos e maquinários agrícolas montam estandes onde oferecem palestras com orientações e apresentam novas tecnologias aos produtores. O mercado de milho vem passando ano a ano por uma modificação muito grande, que é a questão que é o advento das biotecnologias. A cada três anos é lançada no mercado uma biotecnologia nova. Quais são essas biotecnologias? São biotecnologias que consistem ao milho resistência à lagarta. E o que nós vamos abordar especificamente nesse evento é a nossa tecnologia PowerCore, que hoje é tida como uma das melhores biotecnologias para milho do mercado. Inicialmente a gente considera esse evento um dos maiores eventos do sul de Minas. E a KWS não poderia ficar de fora de um evento dessa magnitude, onde a gente pode mostrar para todos os produtores os nossos materiais, dando mais uma oportunidade para eles de colocar material no campo, tanto de silagem quanto de grão. Os produtores vindos de toda a região reconhecem a importância do evento. Com certeza é de muito aproveito, tanto aqui no município de Alfenas, como nos municípios vizinhos, onde a gente é diariado e está aqui, participando das palestras para ouvir, para a gente tirar proveito das coisas, das tecnologias novas que vêm vindo hoje. Buscar novas tecnologias, desenvolvimento, cultura. Isso ajuda muito na lavoura? Com certeza. Com o sumilho, os alunos de agronomia da Unifenas têm a oportunidade de desenvolver ainda mais os conhecimentos acadêmicos. A gente aprende como é o desenvolvimento da planta mesmo no campo, como é que é feito os procedimentos no campo. A gente vê, é melhor do que ver só na teoria. A gente chegar aqui e ver, estar participando de um evento que nem esse aí, acaba que fixa mais o conteúdo, fixa mais o que a gente tem para aprender. O curso de nutrição da Unifenas também participou do evento. A gente trouxe umas receitas que a gente usou ano passado com o milho, como o alimento principal, e a gente trouxe informações do milho, carboidratos, lipídios, a gente trouxe um panfletinho falando para que serve o milho, que ele é bom para a memória, para o coração, falando a quantidade de sódio, essas coisas que é mais importante.